Paz e Amor Eu andava perdido e sem direção Vivendo uma vida só de ilusão Procurei um amor, mas não encontrei Que me desse a paz que eu dando sonhei Mas um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei alegria e adeus solidão E o pecado ele me arrancou Hoje sou livre, sou adorador Eu tenho a paz e o amor no meu coração Oh 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 Eu andava perdido sem direção Vivendo uma vida só de ilusão Procurei um amor, mas eu não encontrei Que me desse a paz se eu tanto sonhei Mas um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei alegria e adeus solidão Do pecado ele me arrancou Hoje sou livre, sou adorador Eu tenho a paz e o amor no meu coração Oh, 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 oh Tô de bem com a vida E agora é só paz e amor Oh, 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 oh Onde vem com a vida e agora é só paz e amor Onde vem com a vida e agora é só paz e amor